o Michel Henrique falou o seguinte aqui, fala de superdotação, a parte mental e a parte física como a parte mental reflete no físico cara, superdotados assim como o transtorno espectro autista quando me perguntam e na outra vez me perguntaram pra comentar, eu não falo porque é outro mundo é outro universo e eu não falo porque eu não domino e eu tenho medo de dar sintomas genéricos que façam as pessoas se enquadrar nesse porque a superdotação ela é relativamente ela é um diagnóstico não muito comum e aí você fala de dois, três itens, todo mundo é superdotado superdotado é um cara com habilidades cognitivas o que não necessariamente é bom superdotado também tem profundidade emocional tem muita dificuldade de lidar com a sociedade então eu prefiro não tá bom aqui foi foi? foi e aí, algum assunto que eu acho que faltou querem completar alguma coisa fique à vontade aí tô satisfeito e aí, musas quanto tempo deu aí? não, sou seu três horas e quarenta uma hora e meia quer falar você viu meus exames ou não? quer comentar alguma coisa? você quer comentar seus exames? vamos lá qual que era o cenário da primeira vez que eu fui lá que você falou um cabra hipotireóide safado um cabrinha cabrinha custoso vilela oh meu filho eu tinha um cabrinha custoso oh o nome do laboratório se alis mentira esse também tava aqui olha só é que eu vou fazer o novo transplante aí pra fazer o retoque aqui lá no Stanley ah você vai fazer? é esse do Stanley ele acabou fazendo todos os exames vamos ver aqui aqui é o coagulograma glicemia de jejum 108 de glicemia de jejum o que que é isso? é só o seu açúcar quando você acorda no sangue muito alto pô vilela 108 cara isso é pré-diabetes praticamente o seu motherfucker mas tudo bem você tem uma oréia que tá baixinha isso é bom TJGP baixa GGT22 tá bom vamos ver o que mais você não tem hepatite C olha que bonitinho o testosterona aparece aí também ou não? deixa eu ver o segundo aqui aqui não, esse ele não pediu ele só pediu pra operatório seu ah tá pra operatório ele quer saber como é que tá seu sorológico cadê o último que você me mandou? tá aqui vou fazer o novo implante me pedir nos exames aí eu te mandei aqui boa, já vou marcar maravilha Mário falou que é só isso sim mas aqui você só fez o dos outros não fez o dos outros tem mais pra fazer? pô vilela tem um monte? tem cara tem a parte hormonal tem tireoide testosterona tem tudo isso ah rec, fala pros caras cobram os malucos lá tá bom tem coisa pra gente fazer aqui fechou então tá bom